Música Foi assinado nesta segunda-feira no gabinete do governador José Ivo Sartori o decreto que institui a identidade visual da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Também foram instituídas as medalhas do mérito de inteligência policial, do mérito de gestão polícia judiciária, do mérito funcional e os selos de eficiência no âmbito da Polícia Civil. Segundo o chefe da Polícia Civil no estado, Emerson Wendt, a proposta de padronização da identidade visual das Polícias Civis de todo o Brasil foi desenvolvida pela Polícia do Rio Grande do Sul e aprovada por unanimidade em reunião do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia em novembro do ano passado. É um processo que foi dois anos de reunião no Conselho Nacional de Chefes de Polícia e em novembro, numa reunião realizada em Santarém do Pará, foi a última reunião em que ela foi consolidada, porque haviam alguns ajustes a fazer e nós, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, levamos esse projeto desde o início, que foi aceito pelos demais chefes de polícia de todo o país e que já está sendo consolidado. A Lagoas, o Acre e alguns estados já estão se transformando em realidade. Obrigado por assistir! 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 Obrigado por assistir!